Um homem de 40 anos foi preso quarta-feira em Porto Seguro por estupro de vulnerável. Ele é investigado por manter em cárcere privado e abusar sexualmente da enteada de 14 anos, que engravidou duas vezes por conta dos estupros. O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher no assentamento Tropa Costeira, no distrito de Arraial da Juda. Durante o cumprimento do mandado, o suspeito tentou fugir da polícia, correndo entre barracos de lona cercados de arame farpado, mas acabou sendo alcançado. Conforme a polícia, os abusos vinham ocorrendo há três anos. A investigação, comandada pelo delegado Bruno Barreto, teve início após a DEAN receber denúncia do Conselho Tutelar de Porto Seguro. Segundo o delegado, a adolescente relatou que os estupros começaram quando ela tinha 11 anos de idade. Ela contou que tem dois filhos e que ambas as gestações foram resultado da violência sexual cometida pelo padrasto. A menina também era vítima de abuso psicológico, sendo ameaçada de morte pelo agressor para que não o denunciasse. Segundo ela, o padrasto dizia que mataria toda a família. Ainda conforme o depoimento da vítima, ela era proibida pelo padrasto de frequentar a escola e de brincar. De acordo com o delegado, cerca de 300 famílias vivem no assentamento Tropa Costeira, a maioria em situação de extrema pobreza. No barraco de lona, onde a vítima vivia com o padrasto, também moram a mãe dela, dois irmãos e os dois filhos frutos da violência sexual. O delegado Bruno Barreto afirmou que a mãe da menina não tinha conhecimento dos abusos que aconteciam quando os demais familiares não estavam no barraco. Conforme o delegado, o suspeito será encaminhado ao IML, onde passará por exame de corpo de delito e terá coletado material genético para ser confrontado com o DNA das duas crianças que seriam filhas dele. Posteriormente, passará por audiência de custódia.